Hey Jamers! No vídeo de hoje, vou falar da promoção que voltou ainda melhor. Já deixe seu like e vamos lá! É a super promoção Larinha Cris da Fã Divirta-se e da Toy Mania. Os brinquedos do Animal Jam estão agora com 20% de desconto. Não percam o tempo! Acessem já o site da promoção. E já peçam para os seus pais. Vejam como são lindos! E todos vêm com códigos para desbloquear os super itens promo no jogo. Façam como eu! E compre agora os brinquedos do Animal Jam. Este foi o vídeo de hoje. No mais, um ótimo dia a todos! E até os próximos vídeos! Fiquem ligadinhos! Tchau! Beijinhos! Fui! Fui! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos! Tchau!